Bom, vamos fazer aqui esse pós-jogo de CSA 2, Cruzeiro 0, trazer aqui todos os detalhes dessa partida, rapaziada, como o CSA se comportou em campo, né, de fato o placar é muito bom, o resultado foi muito bom para o CSA, o CSA consegue com duas rodadas de antecedência se classificar para a semifinal do campeonato, é líder invicto, tudo disparado, então o resultado realmente foi muito importante, mas vamos falar do que foi o jogo, né, vamos falar do que foi o jogo, trazer aqui detalhes para vocês dessa partida contra o Cruzeiro, né, sempre traz boas lembranças, graças ao Cruzeiro, dessa vez não foi o Cruzeiro de Minas, foi o Cruzeiro de Arapiraca, vamos trazer detalhes dessa partida aqui para vocês logo depois da vinheta. Bom, exatamente isso, CSA 2, Cruzeiro 0, rapaziada, ó, se eu pudesse resumir esse jogo, seria mais ou menos assim, CSA ganha com dois golaços, esquece o resto do jogo inteiro, tá, vamos lembrar dos dois golaços e ponto final, foi só isso que o CSA fez no jogo, e é verdade, o CSA só fez isso, agora foram duas obras-primas, né, doze golaços, golaços, aço, aço mesmo, primeiro do Oswaldo e depois o segundo, aos 38 minutos do segundo tempo com o Rodrigo Rodrigues, mas no restante do jogo o CSA foi muito mal, faltou criação, criatividade no meio, posse de bola mais ofensiva, faltou mais precisão, mais controle de bola mesmo, a bola queimava nos pés dos caras, né, você leva em consideração quarta-feira de cinza, será? Eu tô de ressaca aqui, mas será que os caras estavam de ressaca também? Porque o jogo hoje foi puxando pro tenebroso, assim, de jogo feio, entendeu? Tirando essas duas obras-primas que foram esses dois gols do CSA. O CSA foi pra campo com o Jean, né, Jean no gol, Lucas Marques, o Elton Werley e o Diego Renan, meio de campo ali com três jogadores, dois volantes, né, Giovanni, Luiz Henrique e o William como, é, o terceiro homem, como um 10 de fato, né, e no ataque três atacantes, Oswaldo de um lado, Marco Túlio do outro e o Dalberto com o centro avanço, aí você entrou em campo com essa formação, né, olha, tirando, assim, alguns lapsos do Oswaldo, alguma jogada do Oswaldo, não vi nada, nada que se aproveitasse no primeiro tempo, com exceção do gol, obviamente, o gol do Oswaldo foi absurdamente lindo, né, vocês já estarão acompanhando aí nesse momento que eu tô falando aqui, o gol, o golaço, né, o Marco Túlio toca ali, tabela ali com o Diego Renan, o Oswaldo nessa altura já tinha mudado de lado, já tinha ido lá pro lado direito, ele começou lá pro lado esquerdo, e o Diego Renan, meu parceiro, dá um lançamento milimétrico, mas o Oswaldo, velho, pega de primeira, certamente ali em outra situação ele ia dominar, ou então ia escorar pro meio, pra quem venha chegando ali pelo meio da área, né, algum jogador do CSA, não, ele tomou a decisão simplesmente de chutar de primeira, pegar assim de bate e pronto, um voleio, né, lindo, lindo, o golaço, o golaço, desses gols que você consegue assistir por 10, 20 vezes o replay, e você não enjoa, não vê um detalhe no gol que você acha que não foi bonito, realmente o lançamento foi muito bonito do Diego Renan, aliás, eles têm um tratamento muito bom, o Diego Renan com o Oswaldo, né, o Oswaldo foi pro outro lado, mesmo assim o Diego Renan achou o Oswaldo lá, que fez esse gol emblemático, inclusive na saída do intervalo, né, pro intervalo, divisão ali terminou, o primeiro tempo ele foi dar uma entrevista lá, e ele disse que esse gol entrou nos top 5 da carreira dele, como um dos gols mais bonitos da carreira do Oswaldo, lindo, lindo, uns gols realmente muito bonitos de se ver. Bom, o CSA, depois disso, o gol foi mais ou menos na metade do primeiro tempo, e o CSA não fez nada, meu, nada, o Cruzeiro meio que avançou um pouquinho as linhas pra marcar com linha alta o CSA, e o CSA meio que não sabia sair jogando, não tinha triangulação, não tinha posse de bola no meio, assim, sabe, os caras do meio não estavam criando, o Giovani errando passe, o Luiz Henrique foi melhorzinho ali no meio, o William muito mal também, não se achou em campo, trombava, caía, derrubava os caras, enfim, foi um jogo muito feio, muito feio, digno de uma quarta-feira de cinzas, né, assim, no decorrer do jogo, né, foi pro intervalo, quando ele volta, ele já volta com algumas modificações, ele tirou o Erle e botou o Marcel, né, botou o Marcel, já poupando o Erle pro jogo contra o Ceará no sábado, depois ele tirou também, no mesmo momento, ele tirou o Oswaldo, botou o Lucas Barcelos, tirou o Dalberto, colocou o Rodrigo Rodrigues, o Rodrigo Rodrigues entrou no segundo tempo já, assim, movimentando mais, fazendo jogadas de arrasto, dando opção pela beirada de campo até, mas entrou como centroavante, mas mesmo assim, velho, não teve muitas oportunidades, o CSA teve algumas situações de finalização que o goleiro fez, umas três defesas no segundo tempo, o goleiro dos caras lá, mas nada que você dissesse assim, pô, foi um sufoco do CSA, o CSA sufocou o Cruzeiro, longe disso, o Cruzeiro é que chegava às vezes lá perturbando, ou então na marcação alta deles, eles atrapalharam muito a saída de bola do CSA, atrapalharam muito o jogo do CSA, inclusive meteram a bola na trave depois de uma cobrança de uma falta ali, próximo à marca de escanteio, o cara, zagueirão cabeceou na trave, enfim, no travessão do CSA, e depois, aos 38 minutos, até lá não aconteceu nada, aí quando chega aos 38 minutos, o Marco Túlio que estava errando tudo, a torcida pegando no pé do Marco Túlio mais uma vez, que ele não consegue dar sequência, ele faz um jogo bom, depois o outro jogo já é ruim, emenda mais um jogo ruim, e por aí vai, e são aqueles lapsos, né, que ele dá em jogos, por exemplo, e nesse ele teve esse lapso, né, que estava sendo muito criticado, e daí, errando muito, errando tudo, não acertava nada, de repente ele achou um lance, que ele deu uma cavadinha assim, a bola, vocês estão vendo o lance do gol, do segundo gol aí, que ele dá uma cavadinha por cima da zaga, a zaga meio que dormiu no ponto ali, e o Rodrigo Rodrigues dominou no peito, e encheu o pé, mais um golaço, golaço, a bola foi rente assim, chega e ficou grudada lá na rede, sem chance para o goleiro, já aos 38 minutos do segundo tempo, CSA, que não vinha fazendo nada, 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 a não ser alguns lances explorados, tudo assim que o goleiro defendia, de fato sim, mas não foi um CSA que a gente estava acostumado a ver, né, com exceção desses dois golaços, o jogo foi penebroso, um jogo muito feio, muito ruim de se ver, diga que não tinha uma quarta-feira de cinzas, mas o Oswaldo e o Rodrigo Rodrigues salvaram a noite do CSA, classificamos para semifinais lá, já do campeonato alagoane, estamos classificados matematicamente, e daí agora permanecer como líder, como primeiro, invícito, e o foco agora, de fato, sem sombra de dúvidas, é o jogo contra o Ceará no sábado pela Copa do Nordeste, é um jogo em que o CSA precisa pontuar lá, de preferência com a vitória, o Ceará é o jogo hoje, ganhou do São Raimundo, lá em Roraima, se classificou na Copa do Brasil, mas o Ceará foi eliminado no campeonato do Ceará, foi eliminado lá nas quartas de final do campeonato do Ceará, então eles estão pressionados, de certa forma, talvez a torcida deles tenha amenizado um pouco as críticas por terem se classificado hoje na Copa do Nordeste, mas, certamente, o jogo lá vai ser um jogo em condições que o CSA dá para sim buscar pontos no sábado pela Copa do Nordeste, rapaziada, Gabriel vai voltar, vai voltar uma galera aí para esse jogo, o Hernandes deve voltar também, enfim, o Marcelo Carné, enfim, o Oswaldo deve ganhar mais minutagem ainda, ansioso para esse jogo de sábado contra o Ceará, de fato, vai ser um jogo muito esperado, e vamos torcer para que dê certo, né? E dá parabéns aqui para os dois caras que fizeram dois golaços, bacana você ver gol, golaço desse jeito, né? Oswaldo e Rodrigo Rodrigues. Então é isso, rapaziada, deixa aí, vou fazer uma enquete agora com vocês, tá? Deixa aí nos seus comentários, qual foi o jogo mais bonito? Comenta aí, comenta aí, o do Oswaldo ou do Rodrigo Rodrigues? Seu comentário é fundamental e importante para nós aqui. E não esquece de deixar o like, hein? Clica no like aí para fortalecer, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis! Um abraço, tchau!